Fala rapaziada, voltando aqui com mais um vídeo, hoje trazendo pra vocês episódio número 75 da nossa série aqui sem FP e de primeiro dono que eu trago pra vocês rapaziada Todos os dias e gravando aqui em live aqui né, na Twitch, se você não segue as nossas lives na Twitch o link vai estar na descrição pra você seguir e poder acompanhar ao vivo aqui Tudo que eu faço e trago pra vocês os melhores momentos aqui no vídeo Bom, vamos lá, eu joguei algumas partidas da Weekend League né rapaziada, ontem na madruga, não façam isso tá, porque eu caguei todo o histórico da WL Então eu tô com 10 vitórias aqui e faltam ainda 11 jogos, então eu caguei todo o histórico da Weekend League A gente tava 7 barra 13, deve tá 10 barra 9 agora, então eu vou jogar Weekend League Mas antes vamos fazer um DME que saiu aqui muito foda, que é o melhoria 84 a 91 mais Eu quero fazer, vamos ver se a gente consegue tirar algo bom Tem algum objetivo aqui na temporada, não sei o que que é isso Vença 10 partidas do Champions pra ganhar uma escolha de um jogador Vamos ver, vamos ver se a gente tira já um player pick, bom Não sei qual pode ser o overall né, deve ser o overall lixo É, só porcaria 184 né, até que tá bom 184 Aí se a gente tirar mais um aqui depois, se a gente conseguir fazer 18 vitórias Aí a gente poderia pegar Um jogador com 87 mais superior, mas vai ser difícil de fazer isso Saiu grande DME aqui do Marcelo Dias, a carta é excelente mano O grande problema é linkar ele né velho Me deu até vontade de fazer porque ele não tá caro né Ele é baixinho, mas é média alta Carta sem dúvida nenhuma, muito boa Todos os atributos quase verdinho aqui Tem um excelente long shot, condução, defesa e físico, ótimo cara O grande problema mesmo é fazer um time da Libertadores Teria que fazer um time da Libertadores ou linkar com alguém do Chile, tá ligado Linkar com o Vidal Vai poder ter Dias e Vidal na volância Mas eu tenho dois volantes bons ali já Né rapaziada Eu acho que não vale a pena fazer esse DME aqui Melhor de 18491, só pra vocês perderem os 8.3 de vocês aí Mas eu vou fazer um aqui né, só pra ver se Vem uma coisa boa, sei que não vai vir nada Mas vamos fazer, só pra Tirar a dúvida E é o walkout hein, e é da Libertadores rapaziada Libertadores Dela Cruz É E aí rapaziada, vamos montar um time da Libertadores Vamos ver Yeah Mais ou menos É, não é ruim a carta dele Não é ruim Esse aqui é o irmão do Carlos Sanches Pra quem não conhece Será que linka rapaziada Se eu botar um Nico Dela Cruz e um Marcelo Dias Que aí eu vou fazer o DME do Marcelo Dias Pra gente farmar um time da Libertadores Pera aí, vamos ver aqui Ah não, eles linkam sim porque eles são da mesma liga né cara Óbvio né Mandei Libertadores né, e aí Aí ajuda a nós aí Formar um timezinho Se vier mais jogador da Libertadores Eu faço DME do Dias eu acho Walkout hein Alemanha Ah, vai se foda Ter Stegen Boa mano Ter Stegen 90 Cara Será que eu faço outro Tá aí Mais uma melhoria 8-4 A 9-1 Vamos que vamos 8-4 Eu sabia que o jogo ia me zoar agora Ah não, 8-5 Certo Chega, 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 chega Estourou a cota Estourou a cota da sorte Renegados FC Que isso Brasil Que jogada hein Brasil Mas infelizmente é isso aí O FIFA é isso Aí tem que só jogar e aceitar Porque o jogo é realmente Uma bosta Tô com Eu tô indo pra 11 vitórias Ô Gabriel 10-9 Indo pra 11-9 Nossa Será que eu ganhei mais uma Sabe qual é o atal Que ele tem ali Na frente Acho que é o atal Atal Mbappé Neymar Ótimo E erro Perfeito E erro Tu joga demais E erro Grande zagueiro Que jogo Ah que jogo lixo Na moral Eu já vou quitar Eu acho que é a B Velho Mais tu toma no cu Cara É impressionante Esse jogo Eu acho que é Ai, ai... Não, eu to ligado, eu sei Uma gameplay merda minha também, né Nem sei jogar esse lixo Jogo há 5 anos, essa merda nunca evolui Não posso desperdiçar chance Porque ele tem Cristiano Ronaldo Ah, meu Deus Os jogadores ficaram parados, mano Meu Deus do céu, cara Ai, 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 tem que ter... Tem que ter muita paciência Vou perder nos pênaltis, cara Se eu perder nos pênaltis, eu vou soquear essa mesa tanto, cara Tanto Ha, 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 ha... Filho de uma puta É ridículo É ridículo É ridículo É ridículo O que é isso? Desgraça, que desgraça, que desgraça, que desgraça O pior jogo da face da terra, cara Esse jogo é um lixo É uma cúpula de demônio Olha a câmera, olha a câmera Olha a câmera Alguém clipa isso, cara Mano, vocês acham que eu estou dando bola? Pode caçar, cara Tô nem aí, pode caçar, cara O que vocês vão ganhar com isso? Nada, tá ligado? Nada, não vou ganhar nada, cara Não vou ganhar nada Porque se eu perder os de 3 a 0, eu vou quitar, tá ligado? Nego duro Nego duro Nego duro Nego duro Nego duro Esse Zacaria é um inferno Tomar no cú com esse Zacaria Da zorra total Ah, pra matar Piorou o jogo, a última atualização E aí, Carlos, beleza? Vou tirar o print agora Dessa figurinha aí que travou a nossa webcam Pera aí Eu vou reiniciar a live, vocês não saiam daí Fiquem dando F5 aí Que eu vou reiniciar e já volto aí Pra câmera voltar normal Caralho, olha que massa Vamos, Maris Ninguém te chega te comendo assim Não, pode ser nunca bom investir Olha, vamos fazer Com você eu mudei Com você eu aprendi a amar Estou falando que sim Às vezes o cara pega, sei lá, Elite O Ouro E vai tirar um Player Pick Lish, tá ligado? Uma premiação merda Que não vai dar nem 100k, tá ligado? Pra ele Só que as pessoas gostam de Diminuir a gameplay da pessoa, tá ligado? Eles acham que ficar mandando Calm Down, nossa Eu sou Elite e você é prata Vou mandar um Calm Down Sabe? Os caras acham que é isso E aí, Biel O Balak Bebe é meio bosta Transição do Ouro 3 agora Cristiano Ronaldo de novo Dá certo Tô de dormir já Acho que vou voltar Botar ele no chino Busca aí o lixo do caralho Filho de uma puta Manda Calm Down agora Filho de uma puta Mano, sério Eu nem mando, mano Eu nem mando, mano Calm Down Mas esses caras merecem, cara O cara empata o jogo E vem mandar Calm Down Mas vai tomar bem nesse teu cu, cara Estou Escove 87 É bom Que massa, hein E mandar um Calm Down Mas eu só quero É posse de bola Não, não deu pra sair Bateu na canela do cara Tá, meu pai, cara Para de voltar Para de voltar Buceta Meu Deus, cara Para de voltar Jesus Cristo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Jogo patético Ah, pode ficar com a vitória aí, Pedro Pode ficar, mano Pode ficar Eu não aguento mais jogar isso aqui, cara Eu não aguento, cara Eu não aguento jogar isso aqui, cara Isso aqui não é pra mim Não É pra mim É isso aí, mano É isso aí Deixar no número 13 aí Eu não quero jogar mais Esse jogo não é pra mim Valeu Se inscreve no nosso canal Deixa o like aí Tamo junto E é nóis Bom descanso a todos aí Falou pra vocês Eu não jogo mais Esse lixo Mentira Segunda-feira Eu tô aí jogando de novo Tchau